Fala molecada, geração gamer na parada e cês tão ligados que no último episódio a gente teve um papo reto e direto com todo o elenco do São Paulo Se os caras continuarem fazendo corpo mole, jogando mal, vai pro banco? Vai não cara, vai ser vendido direto A gente vai fazer uma limpa aí no tricolor, porque o elenco é forte e os caras tem que jogar Depois de uma sequência de tropeços, a gente caiu pra décima posição aí com 31 pontos e atualmente estamos a 4 do G6 que dá vaga pra Libertadores Calendário hoje temos o Red Bull, depois vamos pegar contra o América, vai fechar a janela, até aí a gente já vai saber quem vai ser demitido, quem vai ser dispensado E quem sabe, provavelmente mais reforços, temos o Galo e temos também o Botafogo Luan tá suspenso, mas eu tô colocando agora o Colorado e o Gabriel Sara, que tem um pouco mais de qualidade pra sair ali no meio campo e tocar pro Scarpa Pra aí sim lançar os nossos atacantes, o PP também tá muito ameaçado, mano, ele não vem jogando bem e desde que compramos nunca fez uma super partida aí pra merecer continuar no time Já chega fortalecendo a massa, detonando aquele botão do like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, seja membro pra entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp E dêem forças aí pra São Paulo, reenfrentar o Red Bull Bragantino E é claro, isso aí com a vitória, o jogo é em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi Eu acho que não, hein cara, tão jogando em outro gramado Rodrigo Caio desarma, vem o São Paulo pro ataque Olha o zagueirão aí do Tricolor, tá abelando com o Hulk Limpou pra canhota, bateu forte o goleiro Clayton Volta ainda com o Tricolor, bola no Scarpa Colocado Passa a direita Pra cima do Jorge, tocou pro Aderlan Vem Arboleda, bem no corte Sobra é do Red Bull E o Han tenta bater, passou do Colorado Tem esse canteio, subiu Jandrei, no susto no puro reflexo Bola pro Colorado, bate pra frente Cara, a gente tá apertando pra chutar Ele tomou uma trombada e acabou não chutando O Ítalo manda, o Arboleda salva Ah, tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, véi Tá de sacanagem, na moral, cara A gente encheu a barrinha do passe ali, ó Pro Jandrei mandar por cima Lá no cara do meio, o Gabriel Sara Ele tocou no Rodrigo Caio, que tava nem olhando pra bola Vai o Ítalo, bateu o gol 2x0, mano Ave Maria, a gente fez a jogada lá no azar do primeiro gol Agora o segundo foi uma sapatada Aí o Arthur, levantou a bola pro Johan Nas mãos do Jandrei Vamos lá, time Aparece, todo mundo escondido Toma essa bola, o Rigoni tá na passagem Esperou, tocou Na boa, na moral, cruzamento pro Hulk Por cima Ítalo, Ítalo 3x0 pro Red Bull De canhotinha nela, Scarpa De canhotinha nela, Scarpa Desconta pro São Paulo 3x1 no placar Que eu vou dizer, né, mano 3x1 a gente permanece aí na décima posição Mas deu tudo errado O primeiro gol que a gente tomou Foi num passe do Jandrei Que era pro meio campista Ele saiu em cima do Rodrigo Caio Dando no pé do atacante Aí o Neymar eleito bola de ouro Olha só, véi Muita gente pedindo um nome de peso aí Pra essa última contratação Antes do fechamento da janela Eu acho que a gente vai ter que fazer isso Outra coisa que eu vou mudar, cara É o Jorge A gente colocou ele pra reforçar a defesa Já que ele não ataca tanto Mas ele não tá fazendo nada Então volta o King Naldo E a respeito aí do Gabriel Sara Voltamos com o Luan Que cumpriu a suspensão Esse é o time pro próximo jogo Cês tão ligados, né O Pepe ainda não fez nada Muita gente tá comentando Pra tentar ele Soteudo Soteudo Ei, Santos No São Paulo Ele tá lá no time do Tigres Do México Vamos pagar Quarenta e sete milhões O problema é a questão salarial, né Ele tem oito milhões A gente só tem dois Pra oferecer E, cara Vamos fazer o seguinte Vamos dar essa grana toda Mas a gente vai ter que vender Jogadores antes Aqui no nosso time Temos apenas o Luan Que tá no mercado E pra gente vender ele Olha só O salário do cara É só de três Ainda não dá A gente teria que vender Outros jogadores Podemos fazer Tentar renegociar O salário de vários jogadores Pra tentar Abaixar essa multa Esses chegaram antes Não adianta O Pepe, cara A gente já tem a opção De renovar Ele tá satisfeito com o clube Vamos tentar oferecer Seis e quinhentos Abaixar bem o salário dele O Nicão também De seis e setecentos Vamos tentar mandar Cinco e quatrocentos Tô renegociando Pra caramba, mano Igor Gomes também O Colorado tem Cinco e novecentos Mas a gente já tinha Renovado com ele O Tietê, cara Vamos ver Ele tá emprestado O Miranda A gente já renovou Já baixou o salário O Arboleda Talvez dá, né, cara Ele tá satisfeito Vamos tentar Quatro e oitocentos Se ele topar A gente tá de boa O Rafinha Então nem se fala Tem um salário absurdo De sete cacetadas Vamos dar Cinco e seiscentos Pra ele Até o Kingnaldo Não Esse não tem como Caleri com cinco e oitocentos Podemos oferecer Quatro e seiscentos Quando a gente aguarda Essas renovações Pra tentar diminuir O salário Economizar muita grana E talvez trazer o Soteudo A gente não vai mudar Novamente o esquema tático Porque a gente tem que entrosar A gente já voltou Com o Reinaldo Vamos usar outras Artimanhas aqui, mano Mudar o sistema Com os jogadores Que atacam A gente vai colocar O Rafinha E o Reinaldo Apoiando mais O meio campo Pra gente não deixar A bola chegar Na nossa defesa Vamos mudar também O sistema de ataque Já que os laterais Vão pra frente A gente vai tentar Jogar pelas beiradas De forma por fora Ofensivo Vamos mudar também O posicionamento Pra manter formação A área de ataque A gente vai ficar Ampla Aliás, né Pra gente ter os jogadores Do lado E provocador, mano Passe longo Vamos de passe curto Por enquanto Posse de bola No ataque Vai ser o nosso sistema Já na marcação, cara O estilo defensivo É pressão na frente É retranca Pra gente defender bastante A linha defensiva Bem alta Cara, é nossa última chance Pra ver se vai dar certo O jogo agora É em casa No Morumbi Vamos enfrentar O América Mineiro Formação totalmente titular Riquelme Chegou Opa Jandrei Defesaça Do Jandrei Mano Pelo amor de Deus 70 minutos A gente É verdade Está com vários caras Usei seta pra baixo O time não jogou Vamos fazer essas alterações Colocar todo mundo ali Com sangue quente Tirar até o Rigoni Pra entrada do Nicão E ver o que vai dar Vai o América chegando Bola desviada Tirou mal A defesa Ah, para, mano Para Que ladrão, mano Que jogada roubada Mas que jogada roubada Foi essa É um nível lenda, né Não tenho o que dizer A gente tomou a bola Duas vezes, cara Duas vezes Mas sempre sobra No pé do América Bola do Luan Para o Hulk Limpou o Hulk Saiu da falta Bateu para o gol A bola Vem com desvio Escanteio Para o São Paulo Vamos lá Com o Jandrei No ataque O Jandrei Está ali também Vamos lá Quem bate é o Nicão Bola levantada No PP Subiu Vai parar Preparou Arboleda Na sobra Ele deu falta Do Hulk Falta de ataque Do Hulk, cara Inacreditável Olha só Vamos ver o lance É, não Foi uma falta Bisunha Realmente Vai dar não, mano Vai dar não A gente vai ser rebaixado Dessa forma Segunda jogada Segundo jogo Que o time não engrena E agora vamos ver Se a gente busca Nas negociações O PP aceitou Então a gente tem Um salário a mais A gente está renovando Ganhando grana Nicão também aceitou Boa, cara Mais grana Chegando para o time Aliás, o negócio do PP Ele ganhou Foi mais dinheiro Eu negociei errado com ele Mas o Igor Gomes Cara, não aceitou, né As negociações fracassaram Do Arboleda Deu tudo de bom A gente juntou Mais grana 4 milhões Rafinha, cara Também aceitando Vai mais 5.600 no total E o Caleri, cara Vamos que vamos 6.700 Está dando bom, hein Se liga na oferta Que o Ajax Meteu agora Para o Rigoni, mano É ponta direita É titular do time Essa não tem como, né A gente não pode aceitar Uma oferta muito boa E pelo Rafinha 10 milhões, cara Ele está caindo em rendimento A gente vai fazer sim Uma renovação Vamos vender, cara Vamos vender o Rafinha É um time reformulado Agora a gente tem 12 milhões Dá para buscar o Soteudo Para salário Apostando alto, mano Vamos ver se vai dar certo O Soteudo pode jogar Inclusive como meia atacante Vamos pagar essa multa Do cara De 47 milhões Dá um contrato bem alto Para ele De pelo menos 3 anos Oferecer 9.600 Depois a gente tenta Reduzir isso Na próxima temporada Mas a questão aqui Do Soteudo Ele topou Ele fechou É um salário alto Mas é um cara Que está vindo Para realmente Dar conta ali Da ponta esquerda Que o PP, mano Apagadaço Temos oferta também De venda do Gabriel Neves Vale 68 Mais 55 ali Vamos ver se a gente consegue Renegociar um valor Um pouquinho mais alto Para pelo menos 60 milhões Deu bom demais Deu bom demais, hein O clube aceitou Ali os 60 milhões Estamos vendendo Temos 147 nos caixas E 6.900 em salário Vou dar 4 Para o Rodrigo Caio Já que a 3 É do Miranda E em relação Ao Soteudo O Luciano usa A número 11 Vamos dar para o Soteudo A número 20 Que era do PP E o PP Vai usar a partir de agora A número 30 Lá no banco de reservas Consertei tudo aqui, mano E eu estou ligado Que a venda do Rafinha Deixou a nossa lateral direita Bem enfraquecida Porque o Igor Vinícius É jovem Mas tem 74 de over Prontinho, cara Esse é o time Que vai enfrentar O Atlético Mineiro Agora Fortaleci o ataque Eu fiz alguma coisa Talvez errada Que a defesa Ainda continua tomando Muito gol Mas vamos ver, né Dizem que o melhor A melhor defesa É o ataque Então vamos ver Se vai dar certo Contra o Galo Olha a bola para o Zarathio Já balança a rede Começou como Com o time tomando gol E do lado do Miranda Ele saiu para outra ponta Para dar o bote A gente saiu totalmente errado Bola para o Zarathio Ele estava livre Tem na ponta o Rigoni Devolve no Scarpa Limpa Para bater Verso um defende Agora sim Uma boa jogada Acabou o primeiro tempo Está 1 a 0 Jogar contra o Galo Aqui é complicado demais Ainda mais na fase Que estamos Mas vamos fazer o seguinte Vai Soteudo No lugar do PP Para o segundo tempo Traz ela para o meio A X passa mais atrás Colorado pode bater Tocou para o Hulk Vem pancada Eles desarmam Mas a gente está tendo Mais posse No segundo tempo Olha o Miranda Olha o Miranda Aí não Miranda Para 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 de brincadeira Joga sério Bola ganha Do São Paulo O Soteudo Vai infiltrando Pé de lançamento Bola para ele Olha o Soteudo Emerson A gente tem que aproveitar Essa velocidade Do venezuelano Luan trazendo o time No ataque Bola para o Reinaldo King Reinaldo já viu o Hulk Que bolão para o Hulk É para empatar Hulk Gol Do São Paulo O time vai ficar Cascudo A gente vai reformular O São Paulo Cara Que se dane Se a gente não está Jogando bem Mas agora contra o Galo O time buscou O Hulk foi lá E fez prevalecer A lei Do ex Nunca falha O jogo agora Vai pegar fogo Já na metade Final da partida O Galo vai vir Para o ataque A gente vai tentar Aproveitar Tem bola ali Ademir Rolou para o meio Vem Miranda Trava bem Soteudo briga por ela É nossa É nossa Ai mano O tamanho faltou para ele Mas tem contra Ataque Vai lá Soteudo Bota a velocidade Trouxe ela com o Hulk Já da opção Vem de tabela Pediu por cima Vai lançar E ele estava impedido É por isso que eu tive que segurar Mas o Soteudo não desiste Não desiste nunca Vai para cima do Godin Toma essa bola Traz ela ainda Vamos Foi falta mano Ele foi puxado É nossa Saiu errado o Galo Pé de Rigoni Por cima Aqui Bolão no Rigoni Vai pinta Pintou Gol Do São Paulo Rigoni Rigoni Na saída equivocada Do Galão O time do São Paulo Tem o Hulk Que além de fazer gol Tem essa bola Mano Essa assistência De mestre Virar 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 Virou Contra o Galo No Mineirão Mano Responsa pura Para a gente Pode terminar Juizão Pode terminar Fim de papo Com virada Mano O time perde Dos times ali Mas a gente vai Reformular A gente vai acreditar Sempre no elenco Jogaço Do Hulk 2x1 Perdemos para alguns times menores Mas ganhamos Para o candidato Ao título Mais loucura Mais loucura Que eu falei Que a gente perdeu Para times pequenos O América Mineiro É o líder Do campeonato E a gente ganhou Do Galo Que está na zona Do rebaixamento 10 Décima posição Ainda seguimos Nela Mas tem mais jogo Pela frente Agora o Botafogo Mas deixa o Jorge No banco mesmo Esse é o time Para enfrentar O Botafogo Vamos Orumbi Busca mano Uma segunda vitória Quem sabe Para uma arrancada Histórica Prepara a canhota Apurada Hulk Vem pancadão Para o gol Milagre Vai buscar Com a pontinha Da luva O São Paulo Ainda no ataque Quase mais Um golaço De falta do Hulk Gustavo Scarpa No Hulk Boa jogada Incrível Hulk Vem mais uma Sapatada em dois tempos O Diego Loureiro Está pegando Que isso Olha a falha Do Igor Vinícius Matheus Nascimento Olha que raiva Olha que raiva Olha a jogada Do Botafogo Que roubado Foi isso O Igor Vinícius Olha o que ele fez Ele bugou Ele não Ah Meu Deus Ganhou o São Paulo Tem Soteu Do Hulk Pediu Bola por cima O Carly salvou O Botafogo Volta ainda Com o nosso time Vamos lá Gustavo Scarpa Agora prega No gol Bora Bola no Scarpa Tocou e passou Reinaldo também Está nela O Soteu Espera Espera Toca Momento exato Boa bola Vamos Scarpa Limpou Olhou Mandou Para o Hulk Subiu Voltou Do São Paulo Prepara para o chute Bola no Reinaldo Vai Reinaldo Vai Reinaldo Para chutar Reinaldo Eu estou apertando Para chutar Ele me dá um passe Ele me dá um passe Bola é boa demais No Hulk Linha de fundo Levantou Para o Reinaldo Era para o Luan Volta nova Vai Luan Vai Luan Gira Gira Ganha Briga Bola para o São Paulo De novo Soteu Posição legal Caraca Moleque Só está na pressão Mas a gente não consegue O empate Soteu Livre Pediu Recebeu Vamos encarar Vamos lá Soteu Puxar ela Atrás Alguém Para chutar Pelo amor de Deus Prepara e manda Luan Fraquinho Luan Chuta igual um homem Fim de papo 1x0 Matheus Nascimento A gente está lutando A gente está brigando Mas não está dando certo O que mais mata de raiva É as falhas bugadas Que dá para o adversário Fazer gol Teve várias nesse vídeo Inclusive a do Botafogo Em que o Igor Vinícius Travou Simplesmente bugou E os caras foram lá E fizeram A gente está em décimo Ainda claro Tem muitos jogos pela frente Mas a gente tem que engrenar O quanto antes Para conseguir uma sequência De vitórias E continuar sonhando Tamo junto Até a próxima